E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sun in Play aqui outra vez, e dessa vez, galera, trazendo pra vocês informações sobre um conteúdo vazado do que tudo indica ser um reiche secreto no cassino do GTA Online. E se você, assim como eu, também é fã dos reiches do GTA Online, já chega com o like pesado aqui nesse vídeo pra fortalecer. E se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho e ativar as notificações pra receber todos os nossos vídeos. Lembrando também, galera, que eu tô fazendo live todos os dias lá no Facebook Game. O link é esse aí que tá aparecendo na tela e ele também tá na descrição. Vai lá, confira, assista as nossas lives e vem se divertir comigo. Pois é, galera, como vocês sabem, recentemente tivemos o lançamento de uma grande DLC do GTA Online, que foi finalmente a inauguração do cassino. A DLC levou o nome de The Diamond Casino Resort e trazia, basicamente, um cassino gigante pra cidade de Los Santos, com uma área de resort, além de missões no modo história, no qual a gente tinha que ajudar a direção desse cassino a se livrar de problemas indesejados. Basicamente, toda a cobertura dessa DLC eu já trouxe aqui no canal. Se você ainda não conferiu, convido você a conferir, clicando nesse cardzinho aí do lado direito. E também vou estar deixando o link da minha playlist completa dessa DLC aqui na descrição. E bom, galera, como vocês puderam conferir, essa DLC teve um modo história. É um modo história curto, porém, eu acredito que foi bem divertido fazer as missões dele, principalmente com os meus amigos. De fato, são missões que dá pra você se divertir, sim. Porém, são bem mais simples comparado aí a DLCs dos Heists, né? Como vocês sabem, né, já tivemos duas grandes DLCs de Heists no GTA Online, além de outras missões aí, como, por exemplo, na DLC de importação e exportações, na DLC dos Lowriders. Então, volta e meia, Rockstar Games sempre tá adicionando algumas missões pra gente jogar aí no GTA Online. Só que a questão, galera, é que não houve nenhum assalto dentro das missões que vieram no cassino. Porém, foram vazados aí dentro do conteúdo do jogo, né? Assim que a DLC foi adicionada ao jogo, os leakers, né, os vazadores de conteúdo do GTA Online, já conseguiram identificar alguns arquivos que poderiam representar um suposto Reich secreto em missões do GTA Online. Só que a gente não sabe, galera, se essas missões virão ainda no GTA Online, é algo que tá pra vir no futuro e os arquivos já estão no jogo, ou simplesmente isso aí tava estudado pra sair na DLC dos assaltos, porém, foi uma hipótese descartada. Só sei, galera, que dentro desses arquivos que estão dentro do GTA Online, a gente consegue encontrar uma espécie de maleta, né, uma mala com rodinhas ali, cheia de fichas do cassino, que a gente sabe que com certeza deve valer muito dinheiro. Inclusive, né, dentro do seu apartamento lá no GTA Online, na DLC dos cassinos, quanto mais você vai fazendo missões do modo história, você vai ganhando novas fichas. Inclusive, estão sendo desbloqueados aí modos de coletáveis que vão incluindo itens dentro do seu apartamento. Nessas imagens, galera, a gente também consegue ver uma espécie de manual sobre o cofre do cassino, que levaria a marca de Simmons, Professional Gates Catalog. Então, seria, então, um catálogo, uma espécie de manual de instruções do cofre do cassino. Inclusive, esse cassino, galera, a gente pode ver ele, depois que a gente completa as missões do modo história da DLC do cassino, se você for até a sala da Agatha Baker, você consegue ver no monitor dela uma câmera que mostra esse cassino, justamente o mesmo cassino que tem nesse manual. Então, provavelmente, aí deveria ser um modo de estudo pra gente arrombar os cofres do cassino. Além também dessas fotos aí desse catálogo do cofre, a gente também consegue ver uns blueprints, que são basicamente aqueles mapas de planos, né, com mais informações também sobre esse cofre do cassino, mostrando ali como funcionam as travas da sua porta, toda a sua proteção, tem as informações sobre a sua estrutura. Então, é bem interessante também esse arquivo. A gente também pode encontrar ali nos arquivos do jogo, duas bombas, daquelas de estilo de explodir cofre mesmo. Uma é uma espécie de controlador, né, que tem um monitor em cima com um código, tem duas placas de computador, você consegue ver os detalhes, tem até umas antenas. E a outra, você pode ver que ela já é uma bomba mais massiva, mais rústica, né? Ela só tem ali o detonador e a parte em que provavelmente deve ficar a pólvora. Nesses arquivos também a gente consegue ver uma espécie de armário de chave da Meriwether Securities. Não sei qual seria a ligação, né, da Meriwether com essa missão, porém tem várias chaves ali, acredito que são chaves de veículos da Meriwether, numerados aí, a primeira fileira de 1 a 6 e a segunda de 7 a 12. Sendo que tá faltando chaves ali no décimo gancho e também no décimo segundo. E a gente também consegue encontrar, galera, aquela espécie de lousa, bem semelhante às lousas que a gente encontrava ali no planejamento dos Reichs com o Lester. Cheio de informações e fotos do interior do cassino, do mapa do cassino, onde ficam ali o cashier, as salas de jogos de apostas maiores, né, as high limits. Também tem fotos ali da garagem do cassino, da localização dele no mapa da cidade e também de um carro forte. Como de costume, né, nas DLCs dos Reichs, tem as listas do plano que a gente deve seguir. E nessa tem as seguintes informações. A primeira seria pra avaliar a segurança, né, ver como é que funciona a segurança do cassino. A segunda seria pra fotografar o interior. A terceira seria pra decidir a abordagem, né. Acredito que nesse passo a gente escolheria se ia fazer uma abordagem stealth ou uma abordagem de guerrilha, né, um ataque mais direto. E a última seria pra escolher a crew, ou seja, pra gente organizar quem iria com a gente nessa missão. Por enquanto a gente não tem mais informações sobre como funcionaria esse cassino. Não sei se tem linhas de diálogo também no jogo falando informações sobre esse Reich. Eu sei que, galera, um bom tempo atrás haviam ali linhas de comando, algumas gravações sobre o Lester e também o Marte Madrazo falando sobre um assalto no cassino. Mas isso era, galera, muito antes de sair essa DLC atual. Antes de, inclusive, conter esses arquivos dentro do jogo. Como vocês podem ver, né, essas imagens que vazaram já são imagens atuais com o interior do cassino real e com a imagem de fora desse cassino atual. Não era o cassino anterior que era antes dessa atualização. Então a gente não sabe realmente se aquelas gravações têm alguma ligação com essa missão de Reich que supostamente está secreta aí. A gente não sabe aí se vai sair futuramente ou se foi algo que foi abandonado pela Rockstar Games. Mas e aí, galera, o que vocês acham? Acham aí que essa missão vai sair ou ela foi abandonada pela empresa? Vocês gostariam de ter, então, missões de Reichs aí no cassino? Acha que seria legal? Então comenta aí embaixo que a sua opinião é muito importante. E, galera, se vocês gostaram aí dessas informações, desses arquivos secretos, não se esqueça de deixar chegando o seu like pesado aqui nesse vídeo pra fortalecer. E me acompanhe também nas minhas lives lá no Facebook Gaming. O link tá aí na descrição, fb.gg.sunningplay. Vai lá e dá uma moral pra gente, demorou? Me siga também nas minhas redes sociais que estão aí embaixo pra fortalecer. E não se esqueça de conferir os nossos últimos vídeos aqui do lado, que só tem vídeo pra vocês. Muito obrigado pelo carinho, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Tamo junto. Aquele abraço. Falou!